Gabigol pode estar acertando com o Palmeiras? Maurício, Giai, são jogadores que estão próximos para serem anunciados. Isso ainda deve acontecer hoje. O Verdão pode ainda vender mais três jogadores. E hoje tem Fortaleza e Palmeiras, tudo, mas tudo sobre a partida. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, 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 porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem. Bem-vindo ao Jornal Alviverde, onde eu chego com a notícia, com a informação, e você chega com o seu like e a sua inscrição. Rapaziada, todo esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma casa muito segura que eu trago para vocês, que dá a total certeza que você recebe sua grana. Na 1x você tem, rapaziada, logo de cara, o seu bônus que duplica. Colocou o dinheiro, ele duplica. Então é o seguinte, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, e é para maiores de 18. Seu bônus pode chegar até 1.560. Utilize o cupom REDE para ter tudo isso, somente com esse cupom você tem isso. Link no comentário fixado. Bora falar da CEP? Rapaziada, hoje tem um joguinho aí, hein? Décima segunda rodada, Fortaleza e Palmeiras. Jogo às 21h30, rapaziada. Palmeiras vai jogar fora, com transmissão, porque eu sei que é muito chato, mas é sempre bom falar, transmissão da TV Globo e do Premiere. Então no Pay Per View, no Premiere, também irá passar, que quem vê na Globo não vê no Premiere, né? Pelo amor de Deus, não faz nem sentido isso. Deve ter algum lugar aí, que seja fora de São Paulo, talvez, né? Que não passe na Globo, aí a rapaziada vai para o Premiere. Só se for isso, eu acredito que seja isso, mas já está a info aí. Vamos lá, possível time da CEP, rapaziada. O Everton, Mike ou Marcos Rocha. Murilo, Naves Piqueires, Aníbal, Zé Rafael. Rafael Veiga, Gabriel Menino, ali pela esquerda. Estevam, Flaco Lopes, Rony. E o árbitro para essa partida é o Alex Gomes e Stefano de RJ, do Rio de Janeiro. Está fora. Bruno Rodrigues, aí a cirurgia. O Lázaro com a lesão na coxa. O Rômulo fazendo a transição. E os pendurados, isso é muito importante. Eu vou falar aqui os jogadores que, se tomarem cartão amarelo hoje, estão fora do jogo contra o Corinthians na segunda-feira. Então, esses caras têm que ficar muito espertos, muito ligados. Aníbal Moreno, Piqueires, Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael. Esses são os jogadores que estão pendurados. Aqui são todos importantes, né? Talvez o Rony, que está no banco e tal. Mas Aníbal Moreno, Piqueires, Gabriel Menino e Zé Rafael são caras do time titular. Então, a gente está lascado. Esses caras precisam muito tomar cuidado para não perderem o derby segunda-feira, tá, rapaziada? Então, comenta aqui. Eu quero saber o seu placar. O meu placar é 1x0 Palmeiras jogando fora. O Fortaleza vindo para cima. E também uma informação. Breno Lopes não joga contra o Palmeiras. No contrato de empréstimo, porque ele ainda está emprestado do Palmeiras para o Fortal, para o Lyon, o Palmeiras colocou aquela cláusula marota. Ah, se a gente for se encontrar, você não joga, tá? Senão, o sujeito é a multa de 700 mil. É isso. Uma lei do ex a menos. Vamos pensar desse jeito. Uma lei do ex a menos. É isso que importa. Bora, então, agora entrar no mercado da bola. Maurício e Giai. Nossa, a carta não é anunciado nunca. Não anuncia nunca. Rapaziada, ainda não foi anunciado por questão de contrato. O Giai, claro, o cara é gringo, veio da Argentina, conheceu ontem as instalações do Palmeiras. O Maurício também estava ontem na academia de futebol, assinaram o contrato, já fizeram as gravações do vídeo. O Maurício teve uma questão aqui. O Desportivo Brasil, ele tinha 5% do jogador. O Palmeiras teve que fazer uma papelada para pagar 500k, 500 mil reais, por mais 5% do jogador. Então, pelas contas, isso daqui é assim, é fila e mel. O Palmeiras deve ter aí desse jogador de 50, que é o que o Inter tem, a 55 ou 60%. Se o Palmeiras comprou 50% do Internacional, então 5% ali a mais, né? Vai dar 55. Então o Palmeiras tem a 55% do jogador. Lembrando, o Maurício, um grande jogador vindo do Internacional, jogador muito cotado, os colorados ficaram loucos da vida por liberar ele. E era um dos melhores jogadores dos caras. Teve gente que falou que ele estava sendo mais importante que o Alan Patrick, hein? O Alan Patrick se lesionou agora, tudo isso, mas que o Maurício estava sendo mais importante que o Alan Patrick. Então, mais uma grande negociação e se tudo der certo, os jogadores são anunciados hoje. Então vai estar a fumacinha verde saindo lá do Alan Patrick, anunciando dois jogadores. Vamos entrar aqui, rapaziada. Vanderlan, Richard Rios e Piqueires. Hoje, para o Piqueires sair do Palmeiras, tem que vir uma proposta muito, mas muito boa mesmo. Ele é titular, voltou a jogar bem. O Vanderlan, o Palmeiras está pedindo uma grana razoável do jogador. Caso o Palmeiras venda, vamos supor, o Piqueires, entraria o Vanderlan, caiu o Paulista, ficaria já de suplente do Vanderlan, a não ser que o Caio Paulista comece a jogar muito. Caso venha do Vanderlan e fique com o Piqueires, o Caio Paulista ficaria de suplente do Piqueires. É isso. Então, jogadores que o Palmeiras hoje pode negociar. Richard Rios, Piqueires e Vanderlan. Piqueires é quase impossível, é quase impossível, porque é um jogador aí de titular do Palmeiras. O Palmeiras não quer negociar ele. Richard Rios, agora que ele está engrenando no Palmeiras, jogando bem na seleção colombiana, sendo titular, marcando o gol, o Palmeiras também não quer vender o jogador. Mesmo a Europa olhando muito o futebol dele. E Vanderlan, foi o que eu falei, tem que chegar a uma proposta razoável, porque o menino é novo. Essas são as três negociações que podem acontecer, os três que podem sair do Palmeiras. É isso, tá? Vamos lá. Gabigol. Ontem começou a surgir diversos portais dizendo que o Gabigol está praticamente acertado com a CEP. O jogador aí que está aguardando resolverem o seu problema com a FIFA devido ao doping. Aquela história toda que aconteceu, que não foi doping, que encheu o saco dele. Que na minha opinião, tudo bem, o Gabigol é um mimado, é um chato. Tem tudo isso. A gente sabe que o cara é uma estrelinha. Mas acho que da forma que ele tratou as pessoas que foram fazer o exame nele, ficaram com raiva e utilizaram mais isso para prejudicar ele. Falar, você está enrolando para fazer o exame? É isso, senhor Gabigol? Então vai lá. Não quis fazer o exame. Sabe isso? Colocar assim na marra do que esperar? Claro, o profissional está lá para ir fazer o seu trabalho da melhor forma. O Gabigol dificultou isso. Isso é claro também. O jogador dificultou e estava de má vontade com os profissionais. Os profissionais não tem nada a ver se o Gabigol está com dor de cabeça, está com problema em casa, a namorada não está falando com ele. Não importa. O cara está lá, tem que fazer o xixi no copo, faz o xixi, entrega, toma aqui, irmão. Ah, o cara quer olhar eu fazer xixi. Tem que olhar porque é algo muito sério. Infelizmente, o cara tem que estar lá olhando a peça dele. É assim que funciona, cara. Se até em lugares como Várzea tem isso, que os caras contratam para ter e tem um bom desempenho, conseguem fazer e tem que olhar, imagina um futebol onde só rola alguns milhões de reais. Então, a informação, logo após o Gabigol acertar a vida dele, resolver dele ser absolvido, porque é o que deve acontecer, o Palmeiras, então, pode assinar com o jogador. A Leila gosta dele, o Abel gosta dele. Eu já trouxe info sobre isso, que os dois aprovam a contratação dele. Eu sei que a torcida do Palmeiras pode não gostar, mas a gente tem que torcer para quem chega na CEP, independentemente de quem seja. O cara, para falar a verdade, ele nunca xingou a torcida. Ele comemorou o título, fazendo a musiquinha do Palmeiras ontem mundial, assim como muitos jogadores do Palmeiras, cantou o Cheirinha, meu peru. Então, gente, eu não quero passar pano para ele, mas que está meio pago, vamos falar a verdade? Está meio pago. E é aquilo, só incomoda quem é lembrado. Quem não é lembrado, não incomoda. Do mesmo jeito do lado de lá, também para o lado de cá. É isso que importa. Rapaziada, só um recado rápido, não esquece da sua inscrição e também aí de deixar o seu like. Eu queria pedir para vocês voltarem o vídeo, vai aparecer no card aqui, porque ontem deu problema no vídeo, eu tive que resubir ele, upar ele novamente. E quando eu upei o mesmo vídeo, quebrou todo o engajamento dele. Ele estava indo bem, estava indo bonito, cheio de informação legal. E aí ele desvinculou tudo, quase não deu views. Então eu preciso da ajuda de vocês, dar essa moral, porque no vídeo de ontem também tem muita informação boa. Fechou, meu povo? Então hoje, jogo da CEP. Durante o dia tem muita informação, acompanhe as redes. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, avante palestra e falhou!